Eu quero agradecer aqui meu amigo Américo, Américo Nobre, que é difícil a gente fazer uma reunião dessa, mas é difícil organizar uma festa dessa, mas eu, você, Cebola, Tuninho, a gente conseguiu reunir essa galera toda aí e trazer pra cá, né, porque é muito complicado. Aqui a gente tava com pena dos caras, abandonados, né, teve uns caras lá pro lado de vassouras, maniceira, coitadinho, tanto que foi o primeiro a chegar aqui em casa, tá? É mole, cara, o cara mora no Rio, né? O cara chegou, ficou olhando pro tempo, pô, vai ter churrasco aqui, pô, que nem tomei o café da manhã, mas tudo bem, entendeu? Mas quebramos o galho dele. Em suma, mais uma vez estamos juntando a turma da... os naftalinas, os jurássicos, tá? Aí, daqui a dois anos, não vamos esperar mais cinco anos não, dois anos a gente vai fazer o próximo. Acho melhor, né? Se não, alguém vai pro além antes disso. É, que é um dos que fazem parte do Rock Lama, né, que é o compositor Edu Lama que tá aqui também. E aí, porra, hoje aí essa confraternização... Maravilhoso. Quem perdeu ficou na saudade. Nós chamamos toda a turma, toda a nossa galera. Agora muitos ficaram em casa e perderam esse encontro maravilhoso. Cebola, Einstein, eu, Paulão, Américo, a galera toda, cara. Tá de parabéns o Cebola, organizador, você, Américo. Mais uma vez, nota 10. Na dúvida, Cebola, acelera. Ó, aí aqui, ó, amigo nosso aqui, ó, porra, o Zé Gaguinho... Gaguinho? Gaguinho? Tu tá bem, bem estragado, hein, Einstein? Mentira, eu tô falando de sacanagem. Mas, ó, Zé Carlos, é um prazer muito grande, porra. Até que, enfim, você apareceu. Eu pensei que você não ia vir, né? Claro que eu ia vir, vou perder uma festa dessa. Só tem gente velha aqui, como é que eu vou ficar de fora? Você que fez parte do Motocross, da história de todas essas coisas do motociclismo, não só em Teresor, mas do Brasil todo. É muito bacana você participar aqui também dessa galera, porque a gente vai contando um pouquinho de mentira aqui, né? Ué, sem sobra de dúvida, a gente tem que relembrar, né? As vitórias e as derrotas, né? Mas é muito bacana. E você foi, até hoje, você não deixou o motociclismo. Você até hoje compete, né? É, eu corro direto. Na verdade, eu sou um viciado, um tarado, né? Porque eu corro todas as categorias. Eu corro motocross, supercross, cross caldo, velocross, corrida de moto contra formiga, contra cavalo, contra burro, contra tudo. Até contra o vento, eu corro. Mas com a idade, às vezes a pessoa fala, pô, o Zé Carlin já tá com uma idade já avançada, mas isso aí não interfere no teu dia a dia, do que você pretende no motociclismo? É, o que acontece hoje, você tem diversas categorias, pra o cara mais velho, o cara mais novo. Eu corro na categoria, eu tenho 53, eu corro na categoria acima de 40, dá pra ser competitivo. E os caras de 40 hoje é molecada. Você vê os caras de 40 andando, eles andam igual os caras de 20, de 30. Então, pra mim, ainda consigo ser competitivo, porque eu não parei de treinar. Então, eu continuo treinando, eu me preparo, eu corro de bicicleta, ando de bicicleta, faço exercício, ando de moto bastante, treino. Então, a gente continua a ficar ativo. Não pode parar, né? Se parar, o corpo reclama. Que legal, hein? Zé Carlin, pô, é um prazer muito grande você estar aqui também com a rapaziada, né? Relembrando os velhos tempos também. Você chegou a fazer muita trilha também, né? É, na verdade, eu faço trilha desde 1983. Eu, meus amigos, que falam pra caramba, um deles presente aqui, nosso amigo Castec, desde 1983 que eu ando. Já vai fazer 30 anos. 30 anos que eu participo disso. Muito bacana, né, cara? E, pô, você vê essa galera se juntar toda aqui, dá um milhão de anos, né? Dá, muita idade, muita idade. Essa turma é muito antiga. Muito, muito... A mente é muito jovem, mas o corpo é muito antigo. Olha só, essa galera chegando aqui, eu vou falar aqui, obrigado, Zé Carlin. Aqui, ó, aqui, ó, nosso amigo Maureba também tá participando aqui. Porque poderia faltar, né, assim, é muito bacana, né, chegar aqui e tá com essa galera toda. Ah, é ótimo, Raíssa. Nossa, boa. Há quantos anos faz que a gente se encontrou aqui? Acho que tem uns três anos atrás. Ah, o buraco hoje? Eu vou falar do buraco. É muito legal estar novamente aqui participando desse encontro aqui, ó. É lógico que eu sou de uma geração... Sou mais novo, né, lógico. Aqui, ó, mais novo. Eu sou de uma geração, assim, posterior à do Kastec. Peraí, peraí, peraí. É. Pega ele, Piro. É que é a dona, é que é a dona. É, eu sou de uma geração posterior à do Kastec, do meu amigo Dudu Lama, entendeu? Peraí, eu tenho uma... Só um minutinho. Eu tenho uma bomba pra falar aqui, cara. É? Uma revelação bombástica. O Américo é filho de Conde. Porque Conde e Bêbado não tem dono. Mas olha só, a ideia é a seguinte. Quando eles eram master, eu tava começando, viu, Raiz? Mas foi um começo muito legal. Eu comecei a... Eu digo que eu troquei o barco pelas montanhas. Eu era surfista no Rio de Janeiro, eu morava no Leblon, em Panema. E conheci Toninho e comecei a fazer trilha. Depois de trilha, comecei a competir nos Enduros. Você pode ver, eu tô se hoje lá, todos os jalequinhos lá que a gente participava na época. Era bacana. Foram dois Independências, muitos Serra Mares. Aliás, todos os Serra Mares. Enduro do Ouro, Enduro Teplá. E ganhei, perdi, produzi. E fui um cara que fiz muitos Enduros aqui em Teresói por oito desafios da Serra. Elaborados por mim, pelo Toninho, pelo Biásio. Ficou muito bacana. E estar hoje aqui é rever toda essa história. Desculpa. Toda essa história que aconteceu na minha vida. E é muito legal estar aqui com essa galera, né? Todo mundo aí já com seus 50 ou mais, ou mais. 60 por quê, né, Cebola? Ou mais. E todo mundo andando ainda. Cebolão andando, a gente andando. O pessoal hoje tava brincando comigo, porque ontem eu fui, eu, garoto experiente, fui dar uma volta lá nas Sete Torres, vindo pra cá. Falei assim, vou no sábado, vou fazer uma trilhinha, dormir e amanhã vou lá pro churrasco. E sozinho nas Sete Torres, dei uma errada, caí num barraco de 4 metros. Fui parar no hospital, graças a Deus não tem nada. Bati aqui com o antebraço, um pau que não era duro, graças a Deus era mole, ele entrou aqui na minha barriga, mas também não tem nada, lógico, eu tô tomando uma cervejinha, senão eu tava na situação. Mas foi muito legal. Legal, cara, porra, e é muito legal receber você e a galera toda aí. Tuninho aqui também. Tuninho, Tuninho. Vamos tirar a nossa foto. Tuninho, Tuninho, tá chegando aqui. Tuninho, que é um grande estrileiro, é um dos amigos de infância da galera toda aí. Ele é motociclista só há 45 anos. Não, a idade não, mas a idade. Eu não comecei a andar antes do ventre. Na verdade, já sou há algum tempo, né? Mas é um prazer enorme de novo estar aqui, né, Raíssa? Pô, isso aqui é um sucesso total. É aquilo que eu já falei no último encontro da gente, no primeiro, né? A gente retrata o anterior e o posterior. Então a gente tem muita gente da antiga aqui, hoje tem muita gente que tá na atividade. A gente continua na atividade, não com aquela... Com aquela atividade toda, né? Mas a gente tá aí e a festa é maravilhosa. Mas é um prazer enorme estar com você de novo aqui, Cebolão, Edu Mamola, Maureba, entre outros todos que estão aqui na presença aqui da galera. E é um prazer enorme novamente poder contar com todos aqui. E vamos continuar, o esporte não pode parar, né? Estamos aí, se Deus quiser, esse ano, agora que entra, 2013, vai ter muita novidade. Nós vamos fazer uns eventos em Teresópolis aí pra arrebentar e relembrar os velhos tempos. Vamos fazer com a galera das antigas, né? Sim, vamos fazer tipo um enduro com o pessoal das antigas. Assim, vai ser a naftalina. É, vai ser a naftalina. O Castex tá aqui e ele já tá rindo. Vem cá, Castex. Vai ser a naftalina. Vai. Vamos encarar? Outra vez, vamos. Vamos encarar? Tranquilo. É isso aí. O Gogo é mais novinho, não pode entrar. Eu queria dizer, vocês estão gostando do meu cabelo branco? Eu queria ter o cabelo assim. Eu tô entendendo esse cabelo. Eu queria ter o cabelo assim. A naftalina e os dinossauros. É, vai mostrar pra essa galera nova que a gente... Chulim e cebola vai boicotar porque tem risco de vida! Mas é, Raiz, a naftalina vai mostrar pra esse pessoal mais novo que a experiência, eles vão falar assim, a experiência é a som dos nossos erros. E eles vão respeitar a galera. Eles vão ver o que é bom pra tosse. Ver os velhinhos acelerando de novo. Vão assim, comendo só pelas beiradas. Vai ficar legal, Cebolão. Vai ficar muito bacana. Ó o Luiz aqui. Ah, porra. Isso aqui não falou ainda, não. Porra, porra, porra. Já falei. Tá, porra. Você sempre se escondendo da galera aí. Mas, porra, é um prazer muito grande você vindo agora, vir pra Teresópolis. Bacana, né? Essa reunião com a galera toda. E ainda mais, porra, revendo vários amigos que eu não vi há muitos anos. Muito tempo. Mas já fiz trilha com alguns, já fiz com você. Devagarinho nós estamos botando as coisas em dia. Isso não vai acabar, não. Você vai continuar ainda há muito tempo. Com licença. Não, com licença. Ele não usa a gracinha ainda. Mas ele vai correr o naftalina. Vem cá, Castex. Ele tá ali. Vem cá, Castex. Vem cá. Você usa naftalina? Uso. Eu quero dizer que essa galera toda que tá aqui, toma formol. Porque tá tudo com cara de múmia aí. Pode olhar. Tá tudo mumificado. Luiz, Luiz. Meu amigo Luiz. Luiz, Luiz. Luiz, já dividindo, dividindo muitas mulheres. Muitas mulheres, não. Muitas motos juntas, né? Muita coisa. Deus me livre. Eu e você, era uma parceria do caramba, né? Não, muito. Eu andava de moto, não pagava a moto, né? Olha o Zé Cola aqui, gente. Não é naftalina. Aqui, ó. O Zé Cola aqui. Enduro. Aparecendo aqui. E aí, Zé Cola? Porra, chegando é atrasado, né? Chegando, mas a gente, quando chega, chega bem, né? Vem os amigos, tá tudo beleza. Fiquei sabendo aqui que vai ter o Enduro naftalina. Eu vou, mas só vou com esse braço, tá? Porque esse aqui tá ruim. Já começou a dar defeito. Já tô com defeito antes de sair pro Enduro. A moto começou a dar defeito, é igual... A moto velha começa a dar defeito, é igual a ônibus. Quando chega aos 50 anos. Começa a dar defeito, né? Mas é isso aí. Mas olha, muito legal aqui. Queria registrar aqui o Ameriquinho, mais uma vez. Fazendo aqui a confraternização aqui da galera. Muito legal isso, porque é sempre bom ver todo mundo. Fazia tempo que eu não vi alguns aqui. Gente com as responsabilidades. Tô meio parado aí, que realmente rompi o ligamento do ombro, mas... Não parei no auge, não. Só dei um tempinho, tá? Só pra registrar. Zé Cola não para. Ele fica só esperando o melhor momento pra voltar por cima. Mas é isso aí, Reis. Valeu. Valeu e vamos continuar daqui a pouquinho. Mais Estilo Radical. Daqui a pouquinho no próximo bloco. Mais Estilo Radical com a galera toda. Ficou bonito. Olha aí, ó. Aqui, ó. Reisão de... Ficou bonito. Olha só. Então é isso aí. Vamos continuar daqui a pouquinho com mais Estilo Radical. E a gente vai agora fazer uma foto pra galera que tá sempre... Bom, a gente volta daqui a pouquinho com mais Estilo Radical no próximo bloco. Valeu. Até lá. O meu nome do cara da Casirene, caralho. Toda hora tu fala no teu programa, pô.